Que tal iluminar os seus caminhos? Posso falar sobre isso? A linha de arandelas Hummer foi feita para substituir as antigas tartarugas que ainda usavam lâmpadas para iluminar áreas externas. São extremamente eficientes para espaços de circulação e caminhos, como rampas, corredores, escadarias, além de garagens, muros ou varandas. Por possuir o corpo de policarbonato de alta resistência, que não amarela com o tempo, a arandela torna-se extremamente leve, facilitando a instalação. Com duas opções de acabamentos, preta ou branca, conta com potências de 5 watts ou 12 watts e possui a proteção IP65, portanto pode ser utilizada tanto em ambientes internos quanto externos. Pode chover à vontade que ela continuará funcionando. Legal, né? Outra vantagem incrível, a arandela Hummer Evo possui LED integrado, design super clean, com durabilidade média de 25 mil horas, que possibilita uma iluminação homogênea e de alto rendimento. Você nunca mais vai pensar em áreas externas da mesma forma, não é mesmo? Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!